Menos da metade das mães brasileiras oferece o leite materno de forma exclusiva para os bebês nos primeiros seis meses de vida. É o que mostra um levantamento do Ministério da Saúde. A nova campanha nacional de amamentação lançada hoje quer incentivar esse gesto que protege de doenças e ajuda a reduzir a mortalidade infantil. Mais cedo eu acompanhei a história de uma família em que o leite materno é fonte de muita saúde. Confira agora na reportagem. Ester e Sofia, quem olha para essas fofuras de quatro meses nem imagina que elas nasceram prematuras. O leite materno sempre foi a fonte exclusiva de alimentação das gêmeas. O irmão mais velho Heitor mamou até os dois anos e esbanja a saúde. Se depender da mamãe Patrícia, as pequenas vão pelo mesmo caminho. Por aqui elas que fazem a rotina. É aleitamento em livre demanda e o resultado gratificante. Vale muito a pena você perceber seus filhos crescendo com você dando o leite, né? Materno, exclusivo. Eu acho que é uma dádiva de Deus. Eu acho que todo mundo tinha que amamentar, não ter preguiça porque é cansativo. À noite elas acordam, a gente não tem mais uma rotina de dormir assim. De acordo com o Ministério da Saúde, esse além de ser um ato de amor e carinho, traz benefícios tanto para a mãe quanto para a criança, reduzindo o risco de doenças. A nova campanha nacional de amamentação destaca a importância dessa atitude. Um ganho para a vida toda foi o tema escolhido para esse ano. A atriz Nívia Stelman, que atualmente amamenta a filha de quatro meses, é a madrinha da campanha que vai ser veiculada nos meios de comunicação. Para ela, a persistência é fundamental para garantir o aleitamento materno. O segredo mesmo é não desistir e ficar calmo, porque o começo é difícil, gente. É difícil para todo mundo, para quem tem experiência, para quem não tem experiência, adaptação, conhecimento com seu filho. Então o conselho que eu dou é esse e também se você não conseguir, em hipótese alguma, eu acho que é procurar um banco de leite, sem dúvida. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é amamentar até os dois anos ou mais e de forma exclusiva até os seis primeiros meses da criança. Em 2008, 41% das mães no Brasil amamentavam exclusivamente no primeiro semestre de vida do bebê. Para o ministro da Saúde, esse percentual tem aumentado, mas ainda é preciso incentivar os empregadores a oferecerem um ambiente adequado para acolher as funcionárias que precisam amamentar. Nós temos um problema que começa a ser superado. É importante no quarto mês, quando termina a licença maternidade, e as mães voltam ao trabalho. Então, as salas de apoio à amamentação nos ambientes de trabalho têm sido decisivas para que as mães, mesmo quando retornam ao trabalho, possam continuar o ato da amamentação. A campanha também estimula a doação para a rede de bancos de leite do país, considerada a maior do mundo, com mais de 200 unidades. Esse líquido precioso pode atender a demanda de bebês prematuros e de baixo peso. E não importa se a mamãe é famosa ou anônima, a grande estrela dessa vez é o leite materno.